Mas é o que eu falo pra vocês, quanto mais nós reza, mais sombração aparece. Será que é impressão minha? Ou tem algum espírito roubando os bambão das caixas que nós compra no mercado? Porque não é possível que as caixas só tá vindo com essa quantidade de bambão e nesse preço que estão vendendo. Crê em Deus Pai, antigamente nós comprava a caixa de bambão, durava 15 dias, todo mundo comia e era uma festa, é uma alegria. Agora eu não sei o que tá acontecendo, mas estão peidando na farofa na hora de ponhar os bambão dentro da caixa. Inclusive, eu acho que tá na hora de dar um armento de salário pra pessoa que trabalha de encher as caixas de bambão. Eu acho que o funcionário que enche as caixas de bambão tá meio descontente da vida, tá meio chateado, desacursoado da vida. Anteonte, eu comprei uma caixa de bambão lá no mercado função pra dar uma agradada na tchanda, né? Porque mulher não é agrada de que jeito? Dando coisa pra ela comer. Roupa, perfume, essas coisas, supréfo, as mulheres não ligam. A Bastiana, minha mulher mesmo, não gosta nem de ganhar flor, porque ela diz que flor não dá pra comer. Agora vai discordar dela que jeito tá certa. É o que eu sempre digo, quer agradar a véia, compra uma caixa de bambão, um lanche caprichado, uma pizza, aí você vai ver que é mulher feliz. Falei até pro filho do Silvio Lambretta que ele é daqueles que fica pra rua de gandaia fazendo rã, dã, 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 com a motocicleta. Expliquei pro ele que a única moto que impressiona as mulheres, de verdade mesmo, é a moto do entregador de lanche. Mas eu comprei a caixa de bambão e fui embora feliz pra levar pra tchanda. Pensei comigo, hoje vai dar até pra dar uma vermeada na drobadiça Cheguei em casa, na hora que a Tiana abriu a caixa de bambão Só tinha espaço, vento e quatro bambão Sendo que desses quatro bambão, dois é daqueles que é bão E dois é daqueles que sobem no final que ninguém quer saber Agora você calcula comigo, aonde que nós vai chegar desse jeito? Os bambão diminuindo e o preço só aumentando, ficando mais caro Ah, é de descolar o rego da bunda Eu fui na venda do Zé Quinguelo, comentei com o Messias da farmácia Falei, Messias da farmácia, como é que vai comprar a caixa de bambão pra mulher? Mas tem quatro bambão dentro, cagado que eu esqueço Ele falou, Chico da Tiana, não é só caixa de bambão não Bolacha também, daqui uns dias ela vai comprar o pacote de bolacha Vai vir só o próstico Aonde que ela vai parar desse jeito? Ainda bem que não mexeram ainda na quantidade da cerveja na garrafa Porque aí não estoura a terceira guerra mundial, meu chato Ainda bem que não mexeram ainda na quantidade da cerveja na garrafa Ainda bem que não mexeram ainda na quantidade da cerveja na garrafa